Tomou posse hoje Guilherme Afif Domingos. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa disse que vai desburocratizar e aumentar a produtividade do setor. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a necessidade de aprovação da medida provisória dos portos, que está tramitando no Congresso. Ao tomar posse no cargo como ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos destacou que um dos focos do trabalho da nova pasta é combater a burocracia. Burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O bom, que é o serviço público exemplar, é aquele que lubrifica as artérias, permitindo o fluxo. O ruim é aquele que entope, atrapalha, é aquele que impede o desenvolvimento do país. É esse que nós vamos combater, a má burocracia. A presidenta Dilma falou sobre a importância da criação de uma secretaria voltada às micro e pequenas empresas, que segundo ela tem importância cada vez maior no desenvolvimento da economia brasileira. A micro e pequena empresa é, de fato, um espaço, eu diria, econômico e institucional que é essencial para uma sociedade, porque a presença dela numa sociedade, numa economia, cria um tecido social e um tecido econômico muito mais forte. Hoje, no Brasil, existem 7 milhões e 400 mil micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 11 milhões de empregos. O novo ministro, Afif Domingos, é vice-governador de São Paulo. Já foi presidente do Conselho do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e ocupou por duas vezes o cargo de presidente da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou a solenidade de posse e fez um apelo ao Congresso Nacional para a aprovação da medida provisória dos portos. Meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa que é uma das medidas estratégicas para esse país. Para além de qualquer outra questão legítima, as questões de diferença de opinião numa democracia, elas são legítimas, elas ocorrem e é isso que nós queremos, nós vivemos numa democracia. Não é que não seja possível a divergência. Mas o que nós não podemos ter é o silêncio, é não discutir, é não debater. Acredito, portanto, que esse esforço é devido ao país no sentido de resolver um dos problemas estratégicos, que é portos. A medida provisória 595, de 2012, conhecida como a MP dos Portos, estabelece novos critérios para exploração e arrendamento para a iniciativa privada de terminais de movimentação de cargas em portos públicos.